Música Ah, já tô na função, rádio na mão, cromado no bolso Eu sou brigoso, subi no morro, sabe que tem só de bigode grosso Ah, ah, pula no plug e as meninas já sabem falando machuca Ah, ah, nesse modelo, menor de grito e criado nos becos Ah, ah, nesse jeitinho, ela já cola pedindo tudinho Ah, ah, hoje tem baile, baile de faca e os menores pesados Ah, ah, só de quadrada, doido G3, ela toda molhada Ah, ah, rádio na cinta, não sou vagabundo, só de cordão, só de outro mundo Mano, tu sabe, não gosto da pop, sem ter mandado, vai logo pro corte Vem nessa vara, gosta de perigo, chupando minha vara, tu sabe, não ligo Não sou de comando, se tu quer guerra, eu quero em dobro Ah, ah, sabe, não corro, nesse mundão tem jeito, mas não Ah, ah, nesse jeitinho, ela já cola pedindo tudinho Ah, ah, hoje tem baile, baile de faca e os menores pesados Ah, ah, só de quadrada, doido G3, ela toda molhada Ah, ah, rádio na cinta, não sou vagabundo, só de cordão, só de outro mundo Mano, tu sabe, não gosto da pop, sem ter mandado, vai logo pro corte Vem nessa vara, gosta de perigo, chupando minha vara, tu sabe, não ligo Não sou de comando, se tu quer guerra, eu quero em dobro Ah, ah, sabe, não corro, nesse mundão tem jeito, mas não Ah, ah Ah, ah, ah Transcrição e Legendas Pedro Negri